Ah, eita, bora! Ei! Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, melhor amigo, maravilhoso, Jesus, leão de Jorá. Esse Deus é tremendo, forte e não falha, vai salvar o homem, que minha fé informada é poderoso, eu mando lá, eu posso ajudar. Não tem tempestade, que ele é da calma, é da bobaça, alegra a minha alma, este é o ar da glória, que me deu vitória. Sou bom, minha mãe, eu estou aqui esta noite, aleluia, se tu precisa, chame por ele, ele te ouve, te atende, é fiel, não te esqueceu, vai te ajudar. Mano que eu vou fazer. Vamos lá, meu irmão, eu estou aqui da eu, eu não me vou fazer. Você ainda me respondeu, não me mandou, é me mandou, eu GRANDEFEM lassen esto trece, láArmino, aí eu medou, notificado esse tempo, É salvar o homem, é pra ferro e fornalha É poderoso, é tão anjo pra te ajudar Ele ajuda vocês nos rios, a manter depressante E ele não é calma, ele dá panácia Alegra minha alma, estela da glória Ele nos ama igreja, ele nos ama Ele já está morta, Jesus está voltando igreja Jesus está voltando, tem que preparar a noiva do cordeiro Tem que preparar a noiva do cordeiro O rio tá vindo, o noivo tá vindo O noivo tá vindo, o noivo tá vindo Tem que levantar a porta, o noivo tá vindo É verdade, criei ele na calma Ele na panácia, alegra minha alma Estela da glória, me deu vitória Estou bom, minha mãe, está glória É Jesus, 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 Jesus Estou lá da glória, me deu vitória Tá bom, minha mãe Eu te amo, Jesus, eu te amo Eu estou na minha vida, Santo Deus Ele já está morta, meu irmão Ele já está morta, minha igreja E já está morta, Ele está aqui Ele renasou a sua voz É o que precisava de renovo nesta noite Mas precisava de renovo Aleluia Deus é glória E nessa noite de renovo, você é duze Porque vocês estão passando pela prova que sou Jesus Mãe